Alve tropa, bom tropa nesse vídeo aqui, tropa eu vou tá mostrando a ração que eu tô fornecendo pro meu sabiá Deixa eu ver lá É lá, ó, tá cantando, chamando Então deixa eu lá, vou tá passando do vídeo Que eu tô mostrando, eu tô a ração que eu forneço Então, tem o que falar, essa daqui, ó Banana, sabiá, graúna Deixa eu mostrar aqui pra vocês Já tem escrito aqui atrás Não, né, aqui atrás, ó Para E ela é para O que vocês leem Pássaro preto, sabiá, senhaço Pichá Trinca-ferro, é isso aí Vamos bora ler o que tem nela aqui A Linut A Linut de alto mercado Então, tropa Aqui você tem que sempre, ó, e aí Essa aqui, essa validade tá boa, ó E essa daqui tá boa Tá dando pra ver direito, eu vou ler aqui pra vocês Validade 10 de 5 de 2023 Ih, demora, viu, tropa Então é isso aí Isso aí, tropa E essa ração aí, tô fornecendo Não tem muito o que falar Mas mostra ali minha sabiá pra vocês Aqui minha sabiá, não tem muito o que falar dela não, ó Sabiá Boa demais Cantando bastante Cheguei agora Nem lavei a gaiola Não lavei ainda, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Você tem que estar ciente, hein, tropa Que sabiá Um passarinho que come Um passarinho que cama Que come muito E que caga muito também, ó, tropa Antes de você arrumar uma sabiá Você tem que saber disso, mas Criador mesmo Não se importa com isso Olha, tropa Ela lá Mansinha Já pensou, tropa Você coloca um papacarpinho nessa gaiola aqui Eu somo Canta demais Porque ela é grandona Dá pra alcançar bastante Olha, tropa Peraí, tropa Minha sobrinha tá me chamando Então, tropa Por enquanto é isso aí, tropa Que tem aqui essa ração Peraí, vou pôr uma cela aqui pra vocês Cheguei agora Nem tratei dela ainda, ó A ração é essa Tem uma seme de ração também Isso aí, tropa A ração é essa, tropa Tem uma papacarpinhazinha também agora Mardesíaca Papacarpinhazinha aí Vem de longe, tropa Aquela é branquinha, ó Não é que nesses daqui Os daqui só tem só amarelo Bem bonito Isso aí, tropa Voltando aqui pro assunto do vídeo Sabiá Sabiá, ela é bem bonita Então o vídeo foi esse, tropa Se inscreve no canal Se eu tô mostrando só a ração Que eu tô tomando pro meu sabiá Então o vídeo é esse Por enquanto Também eu fornei fruta Pipinha, giló Maçã, banana E outras coisas também É isso aí, tropa Aqui, tropa Tentando gravar aqui Mas minha sobrinha Manda um oi aí pra galera Manda um oi Tá com o pé Tira o bico Manda um oi aí pra galera Fala assim Salve, galera Salve Eu vou mostrar uma ração Que eu dou pro meu sabiá Bananinha Eu vou mostrar ela direito Vocês lá Que eu não mostrei direito Não Aqui, tropa De banana, tropa Essa ração aqui Muito boa Eu sempre forneci Nunca te vou abrir Não é de vulgar marca não, tropa Mas essa ração é boa Alinutri Semente espremiu Um alimento completo para pássaros Bananinha Boa demais, tropa É isso aí, tropa Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo É isso aí Essa ração é essa